Olá amigos, para todos as minhas saudações amigas desde o Canadá para o Mundo, aqui está convosco este vosso amigo Euclides Cavaco para mais uma edição de Alma Portuguesa. Hoje numa edição muito especial, porque vou convidar os meus amigos de todo o mundo, convido particularmente aqueles oriundos da zona de Coimbra, Mira e mais peculiarmente do Seixo de Mira, aqui os convido hoje para um passeio a esta magnífica terra onde hoje neste autocarro do tempo, nós iremos viajar na nossa imaginação até esta terra magnífica que hoje irei aqui apresentar para todos vós. É um prazer muito grande saber que está comigo e que hoje, nesta excursão do tempo, nesta viagem virtual, iremos visitar esta terra que aqui por detrás neste cenário já vemos e que é, curiosamente, gostosamente e gloriosamente também, a minha terra berço. Foi aqui que nasci, nesta terra que está à sua vista e é para ela que o convido, porque aqui estamos muito perto do mar. Irei dissertar um pouco sobre ela, mas para já irei certamente trazer-vos algumas imagens dos vídeos que irei aqui passar para todos vós, porque hoje, nesta excursão magnífica, iremos efetivamente ver o mar, ver o mar aqui perto, ver o mar como nós os víamos ainda nos meus tempos de criança. Eu tentarei aqui mencionar os nomes daqueles que quiserem enviar as suas mensagens, o nosso Facebook irá ficar aberto para poder deixar aqui as suas mensagens, é assim que iremos fazê-lo. pode fazer os seus comentários, pode fazer efetivamente as suas, deixar aqui as suas mensagens e eu tentarei lê-las, ou melhor, tentarei ler os nomes, porque será mais complicado poder ler as mensagens e será consumir tempo que nós podemos aproveitar para ver os nossos vídeos. É assim, amigos, que depois disto irei naturalmente agradecer aos amigos que tiveram a amabilidade de partilhar e comentar também estes nossos programas anteriores. Quero agradecer aqui muito particularmente ao meu querido amigo Afonso, que acabou de ajudar a fazer este cenário que vemos aqui por detrás de mim e que, muito embora não seja do Seixo, ficou, foi o primeiro a visitar o Seixo, trazendo esta imagem. Quero agradecer também à Gracinda e ao Orlindo por trazerem estes vídeos, formatarem estes vídeos que hoje irão passar aqui. Irei explicar cada um individualmente para que lhe dê uma imagem do que é esta Terra. Eu, como poeta, na minha capacidade poética, escrevi muito sobre esta Terra, irei falar um pouco disso também, mas hoje o meu programa, este programa Alma Portuguesa, é uma homenagem deste Filho da Terra ao Seixo de Mira. E o Seixo de Mira, tal como todas as outras terras, tem tão bem a sua história. O Seixo é uma freguesia portuguesa do Conselho de Mira e da Paróquia e Diocese de Coimbra. Da freguesia constam três lugares específicos. O Seixo, as Cabeças Verdes e ainda o Marcos Olheiro. E eu estou certamente a falar para muitos oriundos desta Terra, que espalhados pelo mundo, hoje aqui estão a sintonizar este programa. E creio que o fazem com muita alegria, com muita satisfação, porque falar da nossa Terra, falar do nosso berço, é sempre com satisfação que o fazemos. O Seixo está localizado ali, muito, muito perto do mar. E eu recordo-me que nos meus tempos de adolescência, eu subia aos pinheiros mais altos, trepavam aos pinheiros mais altos, para ver o mar da planície, porque é uma planície, uma planície aeronosa, mas não poderíamos ver o mar se não subíssemos a um patamar superior. Os pinheiros eram, provavelmente, a forma mais prática de poder ver o mar nessa altura da minha adolescência. É, portanto, uma área arenosa, amena, calma e aprazível. Terra que foi, como disse, o meu berço natal e da qual eu guardo imensas memórias, que viverão comigo até ao resto da minha existência. Lembro os palcos de brincadeira, da minha infância, com certeza, amigos da escola e tantas outras recordações da minha terra e da minha adolescência e até da minha meninice, que ainda hoje inspiram a minha poesia. O lugar do Seixo aparece pela primeira vez mencionado no século XVII, em 1619, numa referência ao Conselho de Mira. Nessa época, o lugar era composto de algumas residências, sendo mencionado o nome de Manuel Figueiras, como morador principal do sítio. E aqui eu tenho, historicamente, alguns dados para poder dizer como o Seixo cresceu, mas não poderei tomar o programa todo ou explicar, porque então não seria justo para si, que está à espera dos poemas, à espera desta divagação e, sobretudo, desta homenagem ao Seixo. O lugar das Cabeças Verdes surge depois com a extensão da abertura dos terrenos ao uso público, nesses tempos já remotos, de crescimento que era, de facto, uma forma de cultivar, uma dedicação à agricultura, porque havia terrenos muito férteis que era necessário cultivar. E então, precisamente nessas alturas, surge uma azáfama nova, uma azáfama da qual irei falar e que era necessária para fertilizar, então, os solos desse tempo. Isso constituiu uma autêntica epopeia que nós intitulamos pela vida à ria, que era, portanto, constituída pela apanha das algas da ria, chamadas de moliço, na ria de Aveiro, sobre o qual eu irei enfatizar um poema intitulado O Homem do Rio. Não era fácil, era uma vida dura, amarga, cheia de tormentos, um rojo e aventura dos homens que tinham que correr todo aquele espaço para chegar do Seixo ao Orião, para então depois irem no seu barco colher as algas da ria. A apanha do moliço constitui, durante muitas décadas, o sustento de muitas famílias da terra, marcando assim profundamente o modo de ser e de pensar das suas gentes. O povo do Seixo é um povo profundamente religioso e com uma fé viva demonstrada no elevado número de sacerdotes ali ordenados, sacerdotes católicos, que ali foram ordenados oriundos da freguesia do Seixo. Merecem também referência especial os serviços e organismos que têm nascido e o desenvolvimento e o particular dinamismo de algumas pessoas que, com incondicional seguimento e dedicação, se empenharam no progresso nos diversos movimentos sociais, dando ao Seixo uma nova e moderna imagem que orgulho aos seus filhos residentes, mas também os seus filhos espalhados pelo mundo que, em qualquer parte, evocam o seu Seixo com nostalgia e saudade. Algumas das atividades mais relevantes do povo do Seixo é a sua dedicação ao teatro. E creia que isto é uma realidade autêntica. Parece que ali, aquele povo dedicado ao teatro tem uma certa tendência, uma, sei lá, talvez uma forma diferente de fazer teatro. E eu creio que é impressionante ver, seja quem for, atuar. Há também uma representação que merece aqui especial relevo, que é a dos Reis Magos. E há muitos anos, não se sabe há quantos, mas há muitos anos que esta representação é feita e que aqui atrai, de uma forma peculiar, gentes de todas as partes que vêm aqui ver a representação dos Reis Magos que, ao longo dos tempos, aqui se realiza na freguesia do Seixo. Mas eu queria falar-vos da construção da Igreja Nova. A Igreja Nova é, de facto, um monumento impressionante construído graças ao dinamismo extraordinário de um ser humano de seu nome Padre Carvalhais que, embora não tivesse nascido no Seixo, o marcou de uma forma impressionante, com uma dedicação invulgar com quem eu tive o privilégio de conviver e de quem guardo as mais salutares memórias. A Igreja Nova demorou alguns anos a construir e foi, finalmente, inaugurada e benzida solenemente a 23 de setembro de 1956. Eu assisti a esse momento solene na terra do Seixo, dessa terra onde nasci. Uma outra figura que marcou o Seixo também e a sua gente, em geral, e que aqui merece também especial relevância foi o médico Manuel Estrela. Pela sua dedicação incondicional ao povo da sua terra que eu sempre comparei, desde criança, desde que comecei a ler comparava-o, precisamente, ao João Semana evocado por Júlio e Diniz nas pupilas do Sr. Reitor. Eu acho que é uma comparação lógica e justa porque o doutor Manuel Estrela era, de facto, uma alma dedicada ao seu povo. Em 1984, é criada a freguesia civil com sede no Seixo. A elevação à autarquia submunicipal constituiu um culminar de uma forte demonstração da vontade e movimento alto que as populações dos três pequenos lugares Seixo, que vê-se as verdes e Marcos Olheiro que vêem, então, a sua emancipação é estendida ao nível do governo local. O Seixo é uma terra onde predomina a agricultura e aqui está a panha do moliço que vem, precisamente, culminar com esta agricultura com esta forma do seu povo, o desenvolvimento com estes minifúndios porque ela é, de facto, a rainha dos minifúndios onde quase toda a gente cultiva a sua própria terra e subsiste dos seus derivados. A nível de infraestruturas sociais, destacam-se a construção da Sede da Junta, o Posto Médico, o Centro do Bem-Estar Infantil da Cersei e ainda também o Centro Dia, de acordo com as minhas pesquisas. Destaca-se ainda a construção do Polidesportivo do Seixo e o Monumento à Mãe Candareza em homenagem a todas as mães. Durante o meu percurso literário eu escrevi e dediquei muitos poemas ao Seixo dos quais hoje iremos aqui ouvir alguns homenageando, assim, alguns vultos mais relevantes da terra bem como os momentos históricos da terra momentos até, quem sabe, caricatos, humorísticos que eu escrevi, que não publiquei porque eu ainda não tive essa oportunidade e eles expressam poeticamente histórias que ninguém contou. Tenho pena de não ter editado ainda em livro apesar das minhas diligências e o meu desejo não se ter consumado. Porém hoje e aqui vou partilhar convosco apenas e só apenas a alguns desses trabalhos em vídeo que pretendem retratar algumas memórias que o tempo não levou. Mas muito particularmente a minha homenagem ao meu berço natal que embora dele ausente nunca o esqueci. E meus amigos esta é efetivamente a minha dissertação acerca da terra onde nasci e mais uma vez aqui deixo as boas-vindas a todos aqueles que querem queiram estar connosco nesta homenagem que hoje vamos prestar ao Seixo. Neste primeiro segmento irei passar cinco vídeos. O primeiro tem por título Ode ao Seixo Eu quero fazer deste tema uma dedicatória muito especial para um muito especial amigo de nome Manuel Jorge que foi o incentivador foi ele que movimentou este acontecimento de hoje para que eu fizesse um programa exclusivamente dedicado ao Seixo. Para ti lista este poema e para todo o povo do Seixo obviamente mas é de facto muito gratificante para mim saber que aí estás desse lado a sintonizar-me a mais de 6 mil quilómetros de distância com o mesmo entusiasmo com o mesmo querer com o mesmo amar a nossa terra com que eu aqui tão distante o faço. Portanto um abraço desde o Canadá. Depois iremos ter um tema que tem por título A Zinhaga da Saudade que o meu querido amigo e fadista João Balsas irá interpretar. Este é um pedido do meu dileto amigo Manuel Janicas e eu quero aqui dedicar-lhe também com um agradecimento especial porque ele o Manuel Janicas é um ser extremamente valoroso sobretudo para mim como divulgador da minha poesia não só em Aveiro mas em todo o lado por onde ele passa toda a gente tem que ouvir um poema do Euclides Cavaco. Obrigado Manuel um abraço para ti até Aveiro e aqui deixo o tema que tu gostas que é A Zinhaga da Saudade. Depois o tema que tinha prometido o homem do rio é verdade vamos aqui ver imagens que se perdem no tempo e que hoje irão aqui ser colocadas para si homem do rio uma dedicatória a todos os homens que passaram por esta difícil tarefa que era de facto a recolha do moliço. Depois um tema fantástico Avelino Teixeira irá cantar um tema camélias um tema que me foi inspirado por uma camélia que existia exatamente de frente à minha porta da cozinha nali precisamente onde nós até muitas vezes chamávamos sei lá outros nomes mas era a camélia aquela camélia que dava flores lindas e que os miúdos os adolescentes e até as crianças iriam buscar as flores para levar como por exemplo a minha Maria amiga de Jesus que me está a ouvir neste momento ia todos os domingos de Ramos lá colher as flores para irmos então até à igreja celebrar o dia de Ramos para ti Maria também um abraço desde o Canadá e depois então neste segmento ainda Ino ao Seixo o Ino ao Seixo é de facto uma dedicatória para todos os meus conterrâneos espalhados pelo mundo e que aqui e hoje estão em sintonia connosco para homenagearmos a Terra do Seixo que é efetivamente o nosso berço natal então para todos vós amigos iniciamos com este Oda ao Seixo com aquele abraço deste vosso amigo Euclides Cavaco em qualquer parte do mundo onde se encontrem o A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Para isso contribuíram teus filhos que então saíram e te emprestaram sucesso. Predominam pinheirais, alguns vastos areais com suave subtileza. Belos campos bem tratados fazem ressurgir nos prados o verde da natureza. Quem de ti partiu um dia guarda imensa nostalgia onde refletir-me deixo. Tem não sei quê de diferente porque toda a tua gente tem orgulho em ser do seixo. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Linda camélia frondosa Que enche a toda de rosa Ao chegar a primavera Era o mais belo quadro Que existia no adro Da casa onde eu nascerá Pétalas de várias cores Que caiam das flores Formando o mais belo manto Fazemos ainda lembrar A camélia simbular De que sempre gostei tanto Camélias são pergaminho No jardim ou no quintal Espeto tão delicado Espalhados por todo lado No nosso Portugal Recordações e saudades Eu tenho azeite cada dia As camélias que desejo Há muito tempo não vejo São uma causa de nostalgia Dava lar aos passarinhos De lá faziam seus ninhos Brotando vida e esperanças Dava sombra no estilo Essa camélia era o bril Dos meus tempos de criança Camélia de flor tão linda Que eu recordo ainda Com muito afeto e prazer No ressurgir No ressurgir de emoções Suaves recolhações Tão gratas de reviver Camélias são pergaminhos No jardim ou no quintal Espeto tão delicado Espalhados por todo lado No nosso Portugal Recordações e saudades Eu tenho azeite cada dia As camélias que desejo Há muito tempo não vejo São uma causa de nostalgia Camélias são pergaminhos No jardim ou no quintal De aspecto tão delicado Espalhados por todo lado No nosso Portugal No nosso Portugal Apoio Amor Ó Seixo, te quero tanto por seres meu berço natal e seres tão belo recanto nas terras de Portugal. És no concelho de Mira o jardim mais colorido. O teu perfume me inspira só por terem em ti nascido. Ó terra querida, onde a mão da vida traçou o meu fado e que a natureza, com tanta beleza, te quis ter prendado. Eu para ti deixo este canto ao Seixo, terra onde nasci. Ai, quanta saudade! A minha alma invade e sinto por ti. Embalaste-me em teus braços, no teu colo fui menino. Dei os meus primeiros passos e esboçaste o meu destino. Como a água de ti parti, mas levei-te na bagagem. Com amor te presto aqui, esta sentida homenagem. Amém. 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 E é assim, amigos, que espero tenham gostado deste primeiro segmento, onde vos trouxe alguns poemas dedicados ao Seixo, tal como tinha prometido. Iremos ter mais dois segmentos, trazer-vos mais poemas. São muitos e eu queria, efetivamente, ter a oportunidade de poder editar um livro dedicado ao Seixo, pois tenho poemas mais do que suficientes para o fazer. Já tentei, como disse, chegar ao ponto de o poder fazer, mas não tive a oportunidade, não tive a cooperação e a colaboração que eu esperava, por isso mesmo eu não quero elaborar mais sobre o assunto. Os poemas estão cá, o material está cá e eu continuo a oferecê-los para eles poderem ser editados num livro dedicado ao Seixo, que há muito tempo escrevo, pois escrevo para o Seixo e do Seixo. E sobre o Seixo há quase, ou provavelmente há mais de 50 anos, desde os meus anos de estudante, desde os meus anos académicos, tudo o que me inspirava, eu escrevia sobre a terra onde nasci. Por isso mesmo, com orgulho, não com vaidade, porque não sou um homem vaidoso, mas tenho orgulho em ser do Seixo, tenho orgulho em escrever sobre ele e tenho orgulho em ter muitos amigos espalhados pelo mundo que recordam, efetivamente, os nossos tempos de infância, os nossos tempos de adolescência. Eu estou aqui a ler, ao lado, as mensagens que chegam no outro monitor e eu não quero, efetivamente, estar a ler mensagens, porque se as ler, consumo muito tempo, mas quero agradecer a todos vocês que enviaram mensagens, algumas delas perguntam, lembras-te de mim? Com certeza que sim. Certamente os tempos, os anos passaram, mas o nosso cérebro continua cá. Nós evoluímos de uma forma diferente, crescemos, tomamos rumos diferentes nas nossas vidas, mas, meus queridos amigos, a nossa terra, o nosso berço é inesquecível. E não interessa, e eu sei, conheço muita gente que, tendo nascido no Seixo, tendo percorrido horizontes por toda a terra, voltaram ao lugar da partida, voltaram ao seu Seixo, querido. E é isso, eu não o faço, porque já estou muito passado pelos anos, e, sobretudo, também porque as circunstâncias da vida não o permitem, e nunca o permitiram, pois, como toda a gente sabe e que me conhece, eu nasci num berço muito humilde, mas não o renego, e nem tenho pejo, não tenho vergonha de dizer que nasci muito, muito humilde mesmo. Isso, para mim, até é um prazer, porque, se consegui chegar mais além, foi através do esforço humano que nós, homens e mulheres, conseguimos fazer. Mas nunca devemos renegar o nosso berço e, sobretudo, a nossa origem. E eu nunca a reneguei, e tenho muito prazer em continuar a dizer que sou do Seixo. É assim, amigos, que vamos partir para este segundo segmento. Mais uma vez, muito obrigado por terem enviado e continuarem a enviar. Eu estou aqui a ver as mensagens aqui no monitor do lado, e as mensagens continuam a chegar em grande. Podem-se cumprimentar e dizer, olá, como estás? Desta vez sempre chegamos aqui. Mas uma coisa que eu pedia era que partilhassem este programa, porque as pessoas que não tiveram a oportunidade de ouvir aqui em direto, em tempo de antena, poderão, certamente, vê-lo depois. Portanto, eu acho que era bom que os nossos amigos partilhassem, partilhassem e partilhassem. Não ponha só na sua página, partilhe com os seus amigos. Não é só, de facto, colocar e dizer, ponha no seu espaço. É partilhar. E o partilhar quer dizer, tenho 30 amigos, tenho 40 amigos, deixa-me transmitir-lhe que este programa vale a pena. Hoje, dedicado ao Seixo, amanhã, dedicado a outras terras. Não estou aqui, singularmente, a fazer um programa dedicado só a uma terra. Serão as terras do mundo. E este é um reflexo, para que cada um perceba também, que o facto de prestar hoje este preito ao Seixo de Mira, é efetivamente uma forma de prestar o preito à nossa terra natal. E é essa a dimensão, é esse o significado total deste meu programa de hoje. Por isso, então, vamos passar para o segmento seguinte. Não se esqueça de partilhar. Mais uma vez, aqui volto a repetir. Veio que este Seixo que estamos aqui a passá-lo era muito diferente no tempo em que as circunstâncias me fizeram com que eu tive que sair de lá. Muito jovem mesmo. Saí muito jovem. Lembro que, não esqueci, porque cada ano que passo pela área, volto à minha terra natal. Portanto, vamos então passar para o segundo segmento. Mais poemas sobre o Seixo. Primeiro, será um tema que nos recorda as suaves lembranças que nós tivemos da nossa meninice, da nossa infância, da nossa, sei lá, da nossa adolescência, de tudo aquilo que passamos. Porque essas memórias não morrem. Elas estão sempre connosco. Depois o Miguel irá interpretar uma balada que escrevi há muitos anos que tem por título Quase Ninguém. E esse Quase Ninguém sou eu. Não sei se teria sido diferente se a vida me colocasse em situações e pontos diferentes no globo e na situação. Não sei. Mas o que interessa é que eu expresso desta forma o que nós somos, o que é o ser humano e eu serei esse. Sou esse. Quase Ninguém. É precisamente isso que o Miguel irá dizer nesta balada e que eu escrevi há muitos anos. Depois mais uma homenagem ao Seixo. Mais um tema que irei dizer, que escrevi e que declamo. Está em vídeo também. Porque hoje é só em vídeo. O meu querido amigo Luís Salsa irá a cantar Pedaços de Saudade. Ora, não é necessário traduzir Pedaços de Saudade. Eles estão lá em cada palavra, em cada verso, em cada frase, em cada estrofe. Estão ali os Pedaços de Saudade que me unem, me prendem e me continuam a fazer com que eu faça este programa e outros programas e que continuo ligado ao meu berço de Natal. Portanto, este pedaço de saudade é, de facto, uma mensagem que não é minha, mas é de todos nós. Porque quantas centenas de pessoas do Seixo, tal como eu, tiveram que sair porque as circunstâncias da vida assim o permitiram. Mas não fez de nós pessoas menos prezáveis. Nós continuamos a ser as mesmas pessoas, se não, sei lá, talvez com um amor supremo e maior, porque sentimos essa palavra saudade que nos toca mais profundamente quando temos que nos ausentar para então sentir o que é a dimensão da saudade. E é isso, precisamente, que estes temas vão dizer. O outro é a Alexandra Carlos, que irá cantar um tema Retalhos de Vida. Provavelmente no mesmo domínio, na mesma dimensão, mas em que as casas da minha rua, os telhados da minha rua, que testemunharam as minhas passagens, a passagem do tempo, o meu crescimento, e essa passagem do tempo, que as pedras da minha rua, que as casas da minha rua, os telhados que criaram o musgo e foram testemunhas da minha passagem por ali, é isso que eu também quero deixar passar aqui neste poama Hoje para Si. Vamos então, meus amigos, passar para este segmento, onde certamente eu irei trazer-vos mais cinco poemas, mais cinco vídeos, para o vosso deleite e para hoje confraternizar convosco esta homenagem à terra onde nasci, que é o Seixo de Mira. A casinha onde nasci, bem pertinho da ribeira, era pobre, mas em si muito suave e fagueira, a sas modesta, mas tinha transparência na amizade, partilhando com quem vinha tudo com fraternidade. repartia-se o que havia, sem se medir ou pesar, porque a fome era ironia para nós muito vulgar. Era assim que a criançada, com alguns da mesma idade, comungava o quase nada com toda a simplicidade. vivia-se sem alarde, o tempo só se contava, apenas manhã e tarde, ou noite, quando chegava. recordo hoje com saudade, os meus tempos de criança, memórias que a alma invade nesta suave lembrança. arregl reasonably, saúde, cusovan, saúde, agressor saúde, saúde, sono , Eu sempre dou quase nada, era eu quando nasci Nesta minha caminhada, trabalhei muito e sofri Nesta minha caminhada, trabalhei muito e sofri Para uma vida melhor, lutei e fui imigrante Trabalhei com muito ardor, longe da pátria distante Trabalhei com muito ardor, longe da pátria distante Compreendi finalmente, só nesta idade avançada Se a vida fosse diferente, era sempre quase nada Se a vida fosse diferente, era sempre quase nada Se o destino está traçado, nada altera a viagem De cumprir o nosso fado, nesta tão breve passagem De cumprir o nosso fado, nesta tão breve passagem Não sei se valeu a pena, ter tentado a ser alguém Por ser na vida terrena, apenas quase ninguém Por ser na vida terrena, apenas quase ninguém Se o destino está marcado, nada altera a viagem De cumprir o nosso fado, nesta tão breve passagem De cumprir o nosso fado, nesta tão breve passagem De cumprir o nosso fado, nesta tão breve passagem Seixo de mira, eu te exalto Em verso canto mais alto Minha terra onde nasci Partes da minha existência Mesmo apesar da ausência Seixo nunca te esqueci Em ti despertei para a vida Foste meu berço e guarida Onde aprendi a falar Dei os meus primeiros passos E engalado nos teus braços Tu me ensinaste a rezar Com a mão da nobre rainha Que fora minha mãezinha Aprendi humildemente As bases do que é o bem Não fazer mal a ninguém E respeitar toda a gente Por eu ter em ti nascido Sinto um prazer desmedido Expresso nesta mensagem Meu poema É para que seixo Com saudade que o deixo Nesta singela homenagem E aí E aí E aí Amém. 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 Membro amigos em escola Amém. 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 Tantos pedaços de vida Que não voltaram jamais Que não voltaram jamais As casas da minha rua Na estrutura muito sua Cada casa é um museu Diversão, poculear Parecem histórias contar De gente que lá viveu Diversão, poculear Parecem histórias contar De gente que lá viveu As paredes seculares Foram o conforto dos lares De vividas gerações Hoje são apenas histórias Que ficou como memória De eternas recordações Hoje são apenas histórias Que ficou como memória De eternas recordações Os seus telhados sem par Onde o musgo foi pousar Com magna graciosidade São relíquias do passado Que o tempo passou ao lado E nos inspiram saudade São relíquias do passado Que o tempo passou ao lado E nos inspiram saudade E nos inspiram saudade De dia o sol eterno Quer seja verão ou inverno Aqui procura guarida E à noite a luz da lua Traz de volta a minha rua Retalhos da própria vida E à noite a luz da lua Traz de volta a minha rua Retalhos da própria vida E aqui voltamos nós Meus amigos Meus amigos Conterrâneos também Porque estamos a falar Certamente com Muita gente pelo mundo fora Porque este programa Muito embora seja irradiado Do Canadá Não é só para a freguesia A minha freguesia natal Do Seixo Há amigos Conterrâneos nossos Espalhados pelo mundo inteiro E são eles também Que estão em sintonia connosco Neste momento especial Provavelmente único Porque nunca ninguém fez um antes Nem vejo que o façam depois Oxalá que sim Que alguém o faça depois E faça melhor do que eu Porque eu serei Um desses apologistas Serei uma dessas pessoas Que irá ouvir com todo o entusiasmo Portanto Oxalá que sim Mas hoje O Seixo Vai mais além O Seixo hoje Vai mais longe Pela mão deste programa Portanto Eu tenho esse orgulho De o fazer Não vaidade Não se confunda orgulho Com vaidade Porque são duas coisas diferentes Tenho orgulho Porque me sinto feliz Por o fazer Mas faço com humildade E simplicidade Não vai dar Eu queria agradecer Mais uma vez A todos aqueles que continuam São muitas Muitas as mensagens Que estão aqui a chegar E eu tenho a tendência E a tentação De sobretudo Falar com alguns de vocês Porque são lindas As vossas mensagens São maravilhosas São extraordinárias E eu sinto muito Não poder Poder falar E de responder Mas irei responder Depois do programa Provavelmente amanhã Porque logo a seguir A este programa Tenho um outro programa Para fazer E hoje Não vai Provavelmente Ser viável Mas eu irei Responder Irei Agradecer De uma forma Especial A todos aqueles Que amavelmente Me enviaram As suas mensagens Para este programa Já agora Indico também Que na próxima Quinta-feira Irei ter Irei ser entrevistado Terei Uma hora De programação Numa televisão Nacional do Canadá E eu irei Provavelmente Num programa De terça-feira Irei Dar mais detalhes Vou Estar presente Para todo mundo É uma televisão Também Que se pode ver Em todo mundo Eu Irei estar lá Portanto Aqui fica já A informação Não é? Portanto Meus amigos Obrigado Por terem Estado A fazer-me Essa companhia Amiga Essa companhia Extraordinária Que me alegra Motiva E inspira Obrigado A todos vós Iremos Partir Para o terceiro E último segmento E eu queria Entretanto Aproveitar Para aqui Expressar Muito sinceramente A todos vós O meu Agradecimento E deixar um abraço De amizade Com desejos De um ótimo Fim de semana Para todos aqueles Que nos acompanharam E sobretudo Também Para aqueles Que irão Ver este programa Em diferido E creio que são muitos São sempre mais do dobro Por isso Para todos vocês Aqueles que ouviram Que seguiram o programa Para todos aqueles Que irão ouvir E depois Reouvir Provavelmente O programa Continuem A mandar As mensagens Mesmo que vejam Em diferido Podem Continuar A enviar As vossas mensagens Para mim Eu respondo Garanto que eu respondo A todas as mensagens Muito embora elas sejam Algumas centenas Eu arranjarei tempo Para o fazer E é assim amigos Que neste domínio Então Deixo aquele abraço Para todos vós Iremos então partir Para mais três temas Um Madrugada da vida Um tema Que dediquei À minha rainha À rainha da minha vida Que foi A minha querida mãe E É um tema Que é a madrugada da vida Onde ela assistiu Aos bons Aos bons momentos Às doenças Às enfermidades Ao primeiro riso Ao primeiro dente Que nasceu A tudo isso Ao primeiro choro E é assim amigos Que eu dediquei Este tema À minha querida mãe Que é um tema Que certamente Pode ser De cada um de nós Eu sou um pluralista Eu não escrevo Raramente escrevo poemas Na primeira pessoa Estes são alguns De que eu faço Porque é da minha terra É a minha mãe Mas geralmente eu sou Um Sei lá Um pluralista Eu escrevo Para toda a gente E raramente Raramente Escrevo na primeira pessoa Porque não gosto muito De me exibir Nem Nem de me pôr Num patamar A que não pertence Portanto Vamos ouvir esse tema Madrugada da vida Depois Um tema Que também Um pequeno lamento Um lamento Porque as circunstâncias Da vida São assim mesmo Porque em todos os tempos Da história As coisas aconteceram Nasceram sempre pessoas Mais ricas Mais pobres Mais enfermas Mais saudáveis Nós nunca nascemos Semelhantes Ou se nascemos Semelhantes Ao segundo dia Do nosso nascimento E de estar Neste planeta Já não somos iguais Somos diferentes Porque a vida É mesmo assim E este O menino Que não fui É um queixume Porquê eu? Porque não fui eu Também empreendado Com as coisas E com Com aquilo Que as A vida Nos podia dar De melhor Do que me deu Porque Infelizmente O meu pai Abandonou-me Aos oito Anos de idade Minha mãe Coitadinha Ficou A tomar conta De quatro filhos Sacrificando Uma vida inteira Portanto Eu acho que Não há melhor Mãe no mundo Do que a minha Que foi capaz De nos fazer crescer De nos educar E de saber dizer Segue meu filho Este é o bem Portanto Eu lamento Precisamente Neste tema O menino Que não fui Eu podia ter Tido um pai A acompanhar-me Na minha vida Não tive Eu podia ter Tido Brinquedos Podia ter Tido muitas Coisas Que não tive Mas Ninguém É culpado Por isso mesmo É um lamento Que eu Carregarei Comigo E que você Irá ouvir E depois Então a minha Despedida Um convite Para continuar A ouvir Os nossos programas Agora Continua a dizer Partilhe E aqui fica O meu abraço De amizade Até à próxima Terça-feira No próximo programa A esta mesma hora Para mais uma edição De Fado e Poesia Um abraço Para todos vós E um bom fim de semana De Fado e Poesia Se quando eu vim ao mundo Fosse por dito oriundo De uma família abastada Teria sido o menino E talvez o meu destino Trilhasse melhor a estrada Teria um lar de abundância Brinquedos na minha infância Como outros da minha idade Privilégio de brincar E a virtude de sonhar Com direito à igualdade Não me faltaria o pão E para cada refeição Sempre posta à lauta mesa Seria alguém Tinha nome Não sabia o que era a fome Nem conhecia a pobreza Não passaria carências Teria as experiências Do bom que a vida possui Quem me der a renascer Para com direito ser O menino que não fui O menino que não fui Nem conhecia a pobreza Não sabia o que era Saudades do meu berço, hoje lembrança Da vossa infância, desse tempo então sagrado Em que tinha minha mãe a eterna esperança A embalar com ternura o filho amado Ensinou-me com afago e docemente O seu saber num universo cristalino Por as lições que ainda leio no presente Oriundas do meu berço madrugino Aprendi nessa candura em sonho ledo A sorrir ao que a vida tem de belo Arrostando o inico mundo sem ter medo Recordo agora, saudoso e em segredo Meu leito de criança muito singelo Que minha alma chorou perder tão cedo O que a vida tem de novo? O que a vida tem de novo? O que a vida tem de novo? Olá amigos, sou o Euclides Cavaco Com as minhas cordiais saludações Venho formular o convite para acompanharem estes meus programas em direto Através do Facebook Às terças e sextas-feiras Às 21 horas de Portugal O objetivo destes programas É divulgar em língua portuguesa A nossa poesia, música, cultura e tão nobre história Dando peculiar relevância ao nosso fã Se ainda não faz parte do meu círculo de amigos no Facebook Envie o seu pedido de amizade Afim de facilitar a sintonia dos programas E em conjunto Propelarmos o eco das nossas raízes E valores intrínsecos ao mundo Através deste espaço radiofónico e videográfico Com apresentação deste vosso amigo Euclides Cavaco Euclides Cavaco